Amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, olha quem veio aqui de convidado. Aliás, a Eurofarma pega convidados que estão lá fora fazendo sucesso, vem e ganha. Outra vez de Ricardo Maurício com Covid, deu lugar ao Antônio Félix da Costa, venceu. O Daniel Serra, que liderava o campeonato, está ausente porque foi para a Espoca, foi pódio nesse final de semana terceiro colocado. Deu lugar a esse moço aqui que está ao meu lado, Felipe Fraga, que está fazendo carreira internacional. Veio e venceu o Felipe. Como é que é a sensação de voltar para a Espoca, a categoria que te abriu as portas para o automobilismo internacional e ganhar com uma equipe tão competente como a do Rosinei? E é um prazer estar de volta aqui, a gente se vê depois de tanto tempo. Ele que participou de uma live comigo no ano passado, mas estamos aqui ao vivo e a cores participando desse pós-probre da Stock. Como é que foi, Felipe? Muito feliz, como você falou, estou muito curioso de poder ter sido convidado pelo BIN e pela equipe da Eurofarma. A gente sabe que é uma equipe muito grande, muito forte, com muita história na Stock Car. Consegui voltar muito tempo sendo andado no carro, tive que me adaptar com dois treinos de meia hora. Consegui o P3 do Quadro, que eu já tinha ficado muito feliz. Corrida 1 ali, me dava pra ter ligado pela vitória, que é muito feliz com o Cezinha. E na segunda foi mais vivo ainda, a gente conseguiu largar de um jeito todo mesmo, ganhar a corrida. A gente sabe que é muito difícil na linha de vir na Stock, mas o carro estava impecável. O top da equipe foi imperfeito, acho que eu também executei bem. E muito feliz dele, tem sido enfermado, foi de tanto tempo sendo na Stock, me diverti demais, me diverti demais, me diverti, 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 me diverti. Pois é, esse ano do Felipe está sendo muito movimentado, pra quem não sabe, ele está correndo no Whimstone WeatherTech Sports, com o Protótipo LMP3, e está no DTM também. E ganhando por vida, representando aqui a Red Bull, a F-Boss. Aliás, essa história de F-Boss, Ferrari, tem alguma perspectiva de você de repente ser lembrado para aquele projeto HyperCupra 23, Felipe, eu ainda é cedo para projetar isso? Ah, eu acho que é difícil ainda para o N23, eu não tenho nada com o Ferrari, esse negócio é com a Red Bull no momento, mas tem chance de alguma coisa de ali em BH, pelo que vem, eu estou trabalhando muito, já isso, é o que eu mais quero. Mas a gente sabe que não é fácil, mas é isso, acho que continuar focado, investendo corridas no Insta, na Stock, no TPM, aonde for, e perceber que essas portas irem se abrindo, e a gente vai estar para o N2H. E para a gente fechar, já que o Felipe tem um voo, ele tem que sair direto lá para o Cocantins, que é a terra dele, bem que não é só no Pará, mas ali está tudo em casa, no lote do Brasil. Bom, Felipe, como é que está sendo para você lidar com essa situação de vir para um protótipo P3 e para o DTM? A cabeça está funcionando bem, está de boa, você muda a chavinha de um protótipo, você tem uma guiada diferente com o DTM de boa para a Ferrari 482, como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Eu acho que isso aí é coisa de piloto, a gente tem que acostumar, se adaptar em qualquer carro, em qualquer pista, estou feliz que eu estou conseguindo fazer isso sumamente, agora é a minha terceira vitória a seguir, eu fiz uma vitória no Insta, em Washington Plan, venci DTM, no Airs Ring e venci Nesson, então estou feliz de ter conseguido vencer três corridas em três caras diferentes, a gente sabe que não é fácil, mas por enquanto está tudo certo, estou muito feliz com essa pergunta. E qual a próxima que a gente vai poder te ver ao vivo? É a Road America? Na verdade, estou indo para o Estado do Mundo, a gente vai ver que é a Road America Summer One. Então assista aí, eu, Cart Lake, ao vivo no site da IMSA, vamos ver se o Felipe Braga implaca a quarta vitória consecutiva com três carros diferentes, esse é fera! E a gente se vê mais uma vez no canal, meu por hora, por drivo matar sempre, vamos ver se o Felipe volta para uma live mais no fim do ano, para a gente falar de 2022 e projetar a 23, é uma carreira brilhante desse menino aqui que, ó, acelera de montão. A gente se vê, um abraço!